Com toda a força e autoridade que o Senhor Jesus me deu, hoje, com toda a fé, dependência e confiança no infinito poder do Deus de todos os impossíveis, eu jogo por terra e faço completamente sem força e sem efeito qualquer tipo de palavra negativa, oração contrária, obra maligna, maldição ou praga, enviada por qualquer pessoa do presente ou do passado, contra qualquer área da minha vida. Hoje, pelo poderoso poder e autoridade que o Senhor Jesus me deu, eu rejeito, não aceito, faço sem efeito, apago e mando embora, agora para sempre, todo tipo de negatividade, as influências do mal, a inveja, os medos, os maus pensamentos e sentimentos, as mentiras e todas as pragas e maldições, enviadas para atrapalhar, travar, bloquear, confundir, paralisar e destruir qualquer parte do meu coração, das minhas emoções e sentimentos, da minha autoestima, da minha segurança, da minha fé e confiança e de qualquer outra coisa relacionada com toda a minha história, sorte, destino, vida e futuro. No poderoso nome do Senhor Jesus, hoje, eu quebro e mando embora agora para sempre, todo tipo de praga, trauma, maldição, medo ou palavra negativa, enviada para qualquer parte da minha vida e declaro com toda a força e infinito poder, no maravilhoso nome e sangue libertador do Senhor Jesus, que hoje, pelas mãos salvadoras e libertadoras do meu amado Pai Eterno, o Deus que quebra todos os impossíveis, que tenho todos os meus caminhos abertos e que sou uma pessoa completamente livre do mal, abençoada, alegre, realizada e muito feliz. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, amém, amém e graças a Deus. Pai querido, eu não quero mais ficar ligado a coisas, pessoas e acontecimentos do passado. Eu quero agora somente olhar para frente e para o futuro maravilhoso que o Senhor já preparou para mim. Eu não quero mais lembrar ou reviver fatos e lembranças que não acrescentam nada na minha vida. São coisas e lembranças ruins do passado que insistem em me perturbar e atrapalhar a minha vida atual. Por isso, meu Deus amado, no nome do Senhor Jesus, eu te peço, por favor, tenha piedade de mim e perdoe todos os meus pecados do presente e do passado. Por favor, meu Pai, limpe para sempre todo o meu corpo, alma, coração e espírito de todas as coisas ruins do passado e também, por favor, elimine de toda a minha mente e pensamentos as lembranças das pessoas, dos acontecimentos, das experiências negativas, das atitudes erradas, dos momentos tristes e de tudo aquilo que pertence ao passado e que hoje vive me perturbando, atrapalhando e impedindo a minha vida de ir para frente. No nome glorioso do Senhor Jesus, eu te agradeço, meu Pai amado, pelo Senhor ter perdoado todos os meus pecados, por apagar os meus erros e as minhas culpas e por me deixar mais branco que a neve. Gratidão, meu Deus querido, pelo Senhor ter tocado forte hoje em todo o meu corpo, coração, vida e espírito e ter eliminado de todos esses lugares qualquer tipo de lembrança ruim, trauma, experiência negativa e laços emocionais e sentimentais do passado. Ligações mentais ou espirituais sobre relacionamentos com pessoas do passado que já não fazem mais parte da minha vida atual e que estavam atrapalhando, amarrando e impedindo que a minha vida atual se desenvolvesse, que ela fosse para frente, que ela se libertasse das coisas que ficaram para trás e que fosse feliz de verdade. Gratidão eterna, meu Pai amado, por ter me libertado dos laços negativos do passado, por ter me abençoado e mudado de forma maravilhosa todo o meu coração, vida e espírito. Aleluia e glórias a Deus. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém, amém e graças a Deus. Minha querida amiga e meu amado amigo, no nome do Senhor Jesus, por favor, faça hoje essa oração com muita fé para quebrar as pragas e maldições e abrir todos os caminhos do amor e da completa felicidade para toda a sua vida sentimental. Vamos orar. Meu Deus Todo-Poderoso, No nome Salvador, no nome do Senhor Jesus, com todo respeito e dependência, meu Pai. Hoje eu peço que o Senhor perdoe todos os pecados e tenha misericórdia dessa pessoa que agora está me ouvindo. Pai querido, por favor, retire do passado, do presente, do coração, dos pensamentos, do corpo, da casa, das emoções e sentimentos, da família, das lembranças, do espírito e de toda a vida dessa pessoa querida, qualquer tipo de palavra de maldição dita por alguma pessoa da família ou não, toda a maldição familiar ou hereditária, as orações contrárias, as magias, os feitiços, as simpatias, as bruxarias e manipulações, toda praga, inveja, palavra contrária e energia negativa, enviada por pessoas de relacionamentos antigos ou pelos parceiros ou parceiras do passado. Por favor, retire poderosamente também, meu Deus Altíssimo, quaisquer outros tipos de influências negativas, trabalhos e obras malignas que foram feitas por qualquer pessoa, em qualquer tempo ou espaço, para atrapalhar, amarrar e destruir completamente, a vida afetiva, amorosa e sentimental, dessa mulher ou desse homem de fé, que agora, está orando comigo. Pai querido, completamente confiante na sua mão, tremendamente forte e mais que poderosa e salvadora, desde já, eu tomo posse da divina e maravilhosa purificação e limpeza física e espiritual que o Senhor já realizou no corpo, na alma, na alma, no coração, na casa, na memória, nas emoções e nos sentimentos, na família, no espírito, no presente e no passado, e em toda a vida sentimental dessa amada irmã ou desse querido irmão. Gratidão eterna, meu Deus amado, pelo Senhor já ter retirado da vida sentimental, dessa pessoa que está me ouvindo, tudo aquilo que estava travando os caminhos, bloqueando a vida, deixando triste, jogando na solidão, impedindo ela de conhecer, o seu verdadeiro amor, que estava destruindo a felicidade, e fazendo com que essa mulher, ou esse homem, não fosse uma pessoa, completamente liberta, realizada, e muito feliz, na sua vida afetiva, no amor, e nas coisas, do coração. Minha querida irmã, e meu amado irmão, com toda a sua fé, e certeza mais que absoluta, da sua completa purificação, libertação, e vitória, tome posse agora, dessa grande bênção, e milagre maravilhoso, na sua vida amorosa, deixando aqui embaixo, nos comentários, todo o seu amor, e gratidão, pelo Deus Todo-Poderoso, já ter aberto, ter libertado, e ter derramado, sobre toda a sua vida, afetiva e sentimental, muita paz, alegrias, grandes vitórias, e muitas, felicidades. Aleluia, e glórias a Deus. em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, amém, e graças a Deus. Lá no livro de Daniel, no capítulo 2, e nos versículos de 20 a 22, está escrito, assim, que o nome de Deus, que o nome de Deus, seja louvado, para sempre, pois dele, são a sabedoria, e o poder, é ele quem faz mudar, os tempos, e as estações, é ele quem põe os reis no poder, e os derruba, é ele quem dá sabedoria, aos sábios, e inteligência, aos inteligentes. Ele explica mistérios e segredos, e conhece, o que está escondido, na escuridão, pois, com ele, mora a luz. Pai querido, com o Senhor, estão toda a força, o poder, e o conhecimento, de todas as coisas ocultas, sobre a vida das pessoas, e sobre todo, o universo. No nome do seu querido filho, o Senhor Jesus, hoje eu estou diante de ti, para lhe pedir, um grande livramento, e libertação, para todas as áreas, da minha vida, amorosa, e sentimental. Por favor, meu Pai amado, eu te peço, venha agora, jogar a sua divina, e poderosa luz, sobre a minha vida amorosa, para retirar dela, toda escuridão, tristeza, dor, e sofrimento. Meu Deus, Todo-Poderoso, se existe hoje, em qualquer área, da minha vida afetiva, a ação negativa, de alguma obra oculta e maligna, como amarração, feitiço, bruxaria, oração contrária, simpatias, manipulações, ou trabalhos de magia, que foram feitos por qualquer pessoa, com o objetivo de atrapalhar, amarrar, confundir, ou destruir, a minha liberdade, e felicidade, no amor. Por favor, meu Deus amado, eu te peço, Tenha piedade de mim, perdoe todos os meus pecados, e expulse completamente da minha vida amorosa, os espíritos maus, as energias negativas, e qualquer tipo de obra maligna, que foi feita para trazer para a minha vida sentimental, a tristeza, o engano, a frustração, as decepções, e a solidão. Obras malignas que foram feitas para que eu não fosse feliz no amor, na minha vida sentimental, e vida familiar. Pai querido, no nome vencedor do Senhor Jesus, Eu deixo agora registrado aqui embaixo nos comentários, toda a minha gratidão, pela maravilhosa limpeza física e espiritual, que o Senhor já realizou, em todo o meu corpo, coração, e espírito, retirando de todas as áreas da minha vida, principalmente, da minha vida sentimental, qualquer tipo de obra maligna, feitiço, bruxaria, ou amarração. Aleluia, e glórias a Deus. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, amém, amém, e graças a Deus. Meu Deus, meu ajudador, meu eterno escudo, e meu tudo. No nome do Seu amado Filho, o Senhor Jesus, eu não tenho palavras para agradecer, pelo Senhor ter separado e preparado para mim, o meu sublime, o meu sublime, divino, e verdadeiro amor. Hoje, com todo respeito, humildade, e adoração, eu entrego para Ti, toda a felicidade do meu coração, e a minha mais profunda gratidão, por cada momento de paz, de alegria, de respeito, e de felicidade, que esse lindo amor, manifesta hoje e sempre, em toda, a minha vida, e história. Sim, meu Pai querido, com todo o coração, eu te agradeço, por cada sorriso, e abraço, e por cada gesto de amor, e carinho, compartilhado, com essa pessoa, tão linda, e especial, que o Senhor, já colocou, na minha vida. Meu Deus Todo-Poderoso, com toda a fé, e gratidão, eu reconheço, e agradeço humildemente, todas as graças, bênçãos, cuidados, e milagres, que o Senhor, tem tido comigo, e com o meu amor. Pai querido, como agradecer, ao Senhor, por teres separado, e entregado para mim, uma pessoa, tão boa, honesta, companheira, e fiel. Uma pessoa, meu Deus, que, com a sua poderosa graça, providência, e orientação, certamente, haverá de fazer sempre, o meu coração bater, com muito mais força, alegria, e felicidade. Ó meu Pai Eterno, que esse amor, que o Senhor me deu, como um presente, muito especial, e sem igual, seja hoje, e sempre, nas nossas vidas, uma fonte, da sua divina, e inesgotável luz, irradiando, bastante bondade, fidelidade, comunhão, com o Senhor, e muito amor, e compaixão, por onde andarmos. Que a nossa vida, seja sempre, um grande, e maravilhoso, testemunho, da sua força, da sua fidelidade, e do seu poderoso poder, mostrando para todos, que o Senhor, com todo amor, e misericórdia, ajuda, orienta, e sempre cumpre, as suas maravilhosas, promessas, na vida, de todas as pessoas, que buscam, e esperam em ti, não só, o amor verdadeiro, mas também, o maior, e o melhor, para todas as áreas, da sua vida. Em nome do Pai, do Filho, e do Espírito Santo, Amém, Amém, e graças a Deus. Amém.